Alô amigos, você que gosta de dar o botão? Então, a Enzo Produtos de Higiene tem uma inovação. Lança no mercado, primeiro no mundo, papel higiênico Tricas. Com dois perfumes, limão, pra que dia que você tá com botão azedo e perfume de erva doce. Pra que dia que você fazer um doce, né? Papel higiênico Tricas, é certeza que você vai levar a pica.